Oi, eu sou a Júlia, tenho 19 anos, estou estudante de ciências sociais. Hoje em dia, a cultura da juventude da periferia, como grafites e lames e tudo mais, é muito criminalizada e invisibilizada. É por isso que eu vou votar pela Luciana Genro para o meu primeiro voto para presidente.